Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é isso? Check out his bikes to stay Hasn't been on a holiday Growin' seeds don't believe While he's been away Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Artilheiro. Volta, volta, volta! I wrote her off for the 10-time today Practiced all the things I would say She came over, I was under Took her back and made her deserve Oh no, I'll be in use That's okay, man, cause I like the abuse I know, play you with me That's okay, cause I got no self-esteem Oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah We make plans to go out at night Wait till 2, then I turn out the light This rejection's got me so low She keeps it up, I just might have a soul Oh, yeah, yeah, yeah All right, let's go first Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Ela está olhando para mim E eu me lembro de mim Você está olhando para mim Tudo bem, agora eu vou te dar E eu me lembro de saber Como eu esqueci, eu vou me lembrar Quem é que eu me lembro Eu vou te fazer isso Mas eu realmente acho que eu acho que é melhor Essa forma O mais que você sofre, o mais que mostra que você realmente importa Certo? Yeah! Boa! Boa! Volta, volta, volta! Boa! Boa! Calma, calma! Que bom jogo! Boa! Passou! Passou, Jorge! Aqui, João! Boa! 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 O que passou? Tira, pelo! Passou, Alemão! Aí! Yeah! On, on, to the pêcadon 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 On, and on, to the pêcadon Let me introduce myself and my fai No matter what your order, but my god it in style This is a romer thing, well we got it on my life É isso. O que você lenta? Puta porra! Você é louco! Tá louco! Os caras ficam assim como cunha! Música 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 Música